Nós estamos aqui preparando as urnas para o seguinte turno. O que isso tem a dizer? Nós estamos programando ela, porque agora queremos somente uma votação, uma tributária, então a urna tem que saber disso. Então ela recebe uma memória, que é a memória de votação, que nós estamos inserindo, lacrando a urna, relacrando, refazendo todos os testes e ela vai estar pronta para no próximo domingo receber os votos do nosso ex-morado. A esperança é tudo, a importância é divulgada pela rede digital, a rigor, a população pode ter, os candidatos podem acompanhar, os fiscais, a imprensa pode acompanhar, isso é um procedimento, como todos os outros que se iniciam lá, no início do ano, desde o momento que o TSE controla a população para acompanhar a auditoria no programa, de lá para cá existem várias etapas que garantem a transparência e a missura das nossas urnas. A supervisão, este segundo segundo turno, ele é mais rápido, porque a gente só coloca na urna a mídia de votação, a mídia de programação é a mesma, a gente só, a lacração da urna é menor, só a urna, a urna que está ligada, ela tem 10 lacres, e hoje nós estamos fazendo só 1 lacra. Cada lacra desse, a gente está publicado e assinado pelo juiz, a gente no primeiro coro eleitoral, e quem quiser também lacrar, assinar o lacra, pode assinar. Então, veja bem, no primeiro turno, nós colocamos 2 mídias e 10 lacres em cada urna. No segundo turno, nós colocamos 1 mídia e 1 lacra. Então, o procedimento da UAB é bem mais rápido, mas a preposta é com as direções que a mídia está terminada. É uma cerimônia bem importante, mas é uma cerimônia mais simplificada daquela que aconteceu no primeiro turno, porque nesse momento as sessões já têm a carga de software delas, têm dados de sessão e também têm dados de candidato. O que vai acontecer é que ela recebe uma informação de quais foram os candidatos que passaram para o segundo turno. Então, basicamente, ela vai receber uma mídia como essa aqui, e essa mídia vai receber os votos ao final da votação e vai dizer também quais são aqueles candidatos que foram para o segundo turno. Na verdade, é um calendário com 10 zonas eleitorais aqui na capital. Cada zona teve a oportunidade de fazer a carga no seu parque de urnas eletrônicas. Como eu falei, é um procedimento mais rápido, mais simples, e que só é colocado mais um lacra e colocada uma mídia vazia para receber os votos do segundo turno. Nesse momento também, vale a pena dizer que são feitos novos testes para assegurar que as urnas funcionem corretamente no segundo turno. Na verdade, a preparação das urnas, essas urnas já foram preparadas para o primeiro turno, agora elas estão sendo repreparadas para o segundo turno, que são apenas dois candidatos, e essas informações são colocadas novamente nas leões. Elas são lacradas, esses lacres são a garantia de que a urna é inviolável, de que a urna vai ser lacrada hoje, e ela só vai ser aberta para funcionar, a urna só vai ser ligada para funcionar, na própria sessão eleitoral. Esses lacres são assinados pelo juiz eleitoral, pelo promotor. Essa cerimônia de preparação das urnas é aberta ao público para garantir a transparência e de que todo o processo, todo o sistema de votação metronômica, ele é segundo. Exatamente, as urnas que são preparadas aqui, no Pará a gente tem, são duas eleições de segundo turno, é Santarém e Belém, mas aqui, no depósito de urnas, são preparadas as urnas de Belém. E é uma cerimônia muito mais rápida, tanto é que daqui a pouco a gente já acaba, porque só são os dados de dois candidatos. Diferentemente do primeiro turno, que tínhamos que carregar os dados nas urnas de todos os candidatos a vereadores, agora são os dois candidatos que foram para o segundo turno ao cargo de prefeito. Da mesma forma, em Santarém, que é uma preparação que é muito mais rápida, porque são menos informações que serem colocadas nas urnas. Aqui em Belém, como é uma logística mais fácil, uma logística mais terrestre, essas urnas, elas seguem a partir de quinta, de sexta, tem urna, inclusive, que vai apenas no domingo, vai depender do local de votação. E em Santarém, por conta até da estiagem, essas urnas seguem a partir de quarta, de quinta-feira também. Vai depender da logística de onde que fica essa escola a receber, esse local de votação a receber essas urnas. Mas, mais ou menos, a partir de quarta-feira, as urnas já começam a seguir para os locais de votação e elas serão ligadas apenas agora, no dia da votação. A preparação é exatamente a mesma, só que a urna, para o primeiro turno, é preparada por todos os candidatos, os dados de todas as candidaturas. Agora, um procedimento mais simples, porque as urnas são carregadas com os dados de duas candidaturas para o mesmo cargo, que é o cargo de prefeito. Então, é um procedimento muito mais simples, mas, ainda assim, essas urnas, elas passam pelos mesmos testes de funcionamento que elas passaram no primeiro turno, exatamente para garantir que ela vai ter um bom funcionamento durante toda a votação no dia 27 de outubro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí